Me senti assim, sem medo de falar Ir até o fim e ver no que vai dar E seguir por nós, meu bem vou te explicar Sempre muito além, não quero pensar em ficar assim Te perder de mim, te perder de mim Te perder de mim, eu nunca mais me esqueço Te perder de mim, te perder de mim Te perder de mim, eu nunca mais me esqueço Me senti assim, sem medo de expressar Ir até o fim e ver no que vai dar E seguir por nós, meu bem vou te explicar Sempre muito além, não quero pensar em ficar assim Te perder de mim, te perder de mim Te perder de mim, eu nunca mais me esqueço Te perder de mim, eu nunca mais me esqueço Te perder de mim, eu nunca mais me esqueço Te perder de mim, eu nunca mais me esqueço Música nova, Te perder de mim